Desde o último final de semana, quando infelizmente a gente teve esse confronto entre dois grupos rivais criminosos na cidade de Timóteo, mais especificamente dos bairros Alvorada e Bandeirantes, a Polícia Militar passou a monitorar e realizar operações diuturnamente visando conter esses criminosos, melhorar a sensação de segurança pública das comunidades locais para poder identificar e prender, cessando assim, mesmo que de forma momentânea, aquele problema que ficou crônico no final de semana. Fizemos operações policiais diuturnas desde que aconteceu o confronto entre os dois grupos criminosos e até a data de ontem, ou seja, de domingo até quarta-feira, com inúmeras operações, a Polícia Militar conseguiu prender dez indivíduos, a apreender quatro menores, a apreender duas armas de fogo, rádios comunicadores, droga como cocaína, maconha, enfim. Os dois grupos criminosos foram alvos e tiveram aí resultados positivos nessas prisões, apreensões, tanto de menores quanto de drogas. Comandante, a operação foi batizada com qual nome? Essa operação a gente denominou Operação Impacto. A gente ressalta aqui que o nosso objetivo principal, além de coibir e frear esses atos criminosos, é baixar esses índices criminais e, mais importante para nós, restabelecer a sensação de segurança da população de bem do município de Timóteo. Tenente Coronel Fabrício, a participação efetiva da sociedade tem sido um fator preponderante? Sim, a gente pede à população ordeira de Timóteo, que é a maioria esmagadora da população, que faça as denúncias através do DDU, Diz Que Denúncia Unificado, do governo de Minas. Lá, através do número 181, você vai fazer a sua denúncia, vai preservar a sua identidade e tenha certeza, a Polícia Militar, Polícia Civil e demais órgãos de segurança pública vão buscar a veracidade dessa denúncia e tomar as devidas providências, buscando prender esses alvos criminosos e apreender esse aparato de armamento e de drogas que eles possuem. Eu fui convidado pelo prefeito Douglas e pelo presidente da Câmara, o senhor Heigler, e então estive lá na Prefeitura Municipal para a gente tratar, mais ou menos, a Polícia Militar prestar conta do trabalho que vinha sendo feito. Então, como chefe do Poder Executivo e chefe do Poder Legislativo, eu recebi o convite e prontamente estive lá. Os demais órgãos, como Polícia Civil, Ministério Público, estão envolvidos com a gente nesse trabalho. Vamos buscar agora as medidas mediatas, que seriam os pedidos de mandado de prisão preventiva, de busca e apreensão. E a população de Timóteo pode ter certeza. A Polícia Militar continuará trabalhando diuturnamente para não resolver na totalidade, porque a gente sabe que o crime é um fenômeno social e vai continuar a existir, mas que ele não chegue ao ponto que chegou nesse último final de semana. A gente fez uma grande operação ontem, na parte da manhã, com um cunho mais preventivo, na parte da tarde, com um cunho mais repressivo, buscando especificamente os alvos do bairro Alvorada e Bandeirantes, inclusive com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar, de governador Valadares. E a gente teve, assim, a impressão nítida no local, né? Tipo, pudemos verificar em loco que os dois bairros estão muito tranquilos. Mas a gente não vai se satisfazer com isso. A gente sabe que a gente conseguiu controlar, conter e resolver momentaneamente o problema. O monitoramento por parte da Polícia Militar vai continuar para que novos episódios, como o do final de semana, não voltem a acontecer no município. Essa questão de efetivo da Polícia Militar e outros órgãos tem sido cuidado pelo governador Zema. A gente tem um concurso de soldados para começar agora em novembro e um novo edital publicado para mais um concurso já no início do ano que vem. E eu, como comandante da Polícia Militar, não só aqui em Coronel Fabriciano, mas em todo o Estado de Minas Gerais, todos os demais, nós vamos sempre buscar fazer o melhor com aquilo que temos. Um eventual déficit de efetivo ou de logística nunca será desculpa para que a gente exerça o nosso papel da melhor maneira possível. Eu gostaria aqui de dizer à população de Timóteo que ela pode continuar confiando no trabalho da Polícia Militar. Nós vamos buscar envolver os demais órgãos e trabalhar em conjunto para, se não resolver na totalidade, minimizar os impactos dessas ações criminosas que nós tivemos lá na cidade de Timóteo. A gente está com esse conflito entre o Alvorada e Bandeirantes, mas esse não é o único problema de Timóteo. Então, nós vamos continuar trabalhando diutonamente para, repito, baixar os índices criminais e, o mais importante para nós, melhorar e restabelecer a sensação de segurança da população. A Polícia Militar tem os seus canais de comunicação, podem acompanhar as nossas divulgações nas redes sociais da Polícia, do 58º Batalhão, mas eu faço aqui um pedido à população de Bandeirantes e Timóteo. Façam as denúncias através do Disque Denúncia Unificado, DDU nº 181. Repito, a sua identidade será preservada e a sua denúncia será verificada. Você pode ter certeza disso.